Fala aí pessoal, ligado aqui no canal Rogerio M18, estou direto do Shopping Praça da Moça no campeonato de FIFA 19, vou mostrar a vocês a minha participação e vamos ver se eu consigo passar aí para a decisão lembrando que hoje é uma quinta-feira, é a preliminar e o campeonato mesmo, valendo o prêmio, tudo, o troféu, vai ser no próximo domingo então vamos ver aí a minha participação, FIFA 19 que ainda não ingreda no canal mas vou continuar com a nossa série, o modo carreira e muito mais, beleza? então, se você não for inscrito, se inscreva agora, deixe seu like no vídeo clica nesse sininho para receber todas as notificações, fechou? já se inscreveu? já clicou no sininho? então é isso aí, bora conferir aí a minha participação será que fui bem? será que fui mal? então é isso aí galera, bora pro jogo galera, vou comentar por cima do vídeo agora, que eu estou aqui em casa, tranquilo, beleza? eu comecei com o Real Madrid, meu adversário estava com o Liverpool e eu abri o placar aí com o Benzema 1x0, mas eu ainda não peguei muito bem o ritmo do FIFA 19 aí um belo lance, a jogada começou pela esquerda o giro do Benzema e a batida pra fora quase o segundo gol meu adversário não deu muito trabalho, pessoal a zaga estava bem postada, estava tudo certinho criei algumas chances mas estava difícil de sair gol aí mais um belo lance, jogada começou pelo meio, toque no meio o voleio pra grade, defesa de Alisson aí, o final da partida é isso aí galera participei aí do jogo de estreia um jogo pegado, poucas chances vencemos 1x0, gol de Benzema eu estava com o Real Madrid meu adversário estava com o Liverpool então é isso aí pessoal classificados pra próxima fase lembrando que o Luiziza aí no mínimo de 3 vitórias pra se classificar aí pro campeonato pra decisão, que é no domingo, beleza? então vamos ver aí se a gente consegue chegar até essa fase de decisão conseguir essa classificação aqui nessa preliminar galera, no segundo jogo era o seguinte era vencer e ganhar a vaga no domingo a de Ingarana e meu adversário ele já tinha jogado duas partidas que ele jogou uma primeira fase lá antes da minha partida estava no seu terceiro jogo mas o problema de jogar esses campeonatos é que a gente pega o controle depois de que outra pessoa jogou e não é desculpa não mas quem jogou antes de mim cagou na formação eu não sei o que acontece que a gente mexeu ou reiniciou o Marcelo estava no meio campo atacando o Varane também estava pra frente do Toni Kroos do Madrid e do Casimiro o time estava todo cagado a saga estava toda aberta e não deu muito certo isso acabei tomando um gol logo com 5 minutos já começamos muito mal essa decisão lembrando que era um sistema mata-mata era perder está fora eu reclamei eu reclamei lógico tentei ali articular procurar uma solução mas sinceramente sinceramente essa hora eu já estava meio puto já eu já estava meio ferrado de raiva estava bravo mesmo estava bravo porque meu você já o jogo já está difícil e você não consegue jogar direito aí a gente tentou lá reiniciar as táticas é errado galera é errado porque eu já participei de outros campeonatos e não pode você não pode mexer nas táticas nessas funções da jogabilidade você tem que jogar com a jogabilidade original ah o jogo está lento? está lento então está lento para todo mundo está ruim para tocar? está ruim para todo mundo aí meu adversário não é besta nem nada aproveitou disso eu descontei ainda no primeiro tempo colhi 2x1 um jogo pegado né galera mas essa hora aí foi uma hora chave estava 3x1 para o meu adversário eu sofri um pênalti e aí e aí era a chance de fazer o segundo gol e voltar a partida essa hora eu já ataquei todo mundo com ataque aí eu fui lá com o Sérgio Ramos correu bateu e mandou o galera pegou ai cara é isso galera cagou tudo aí não deu muito certo a gente tentou aí a jogada aqui pela direita entreguei a bola ali com o Bale galera o time estava todo perdido não estava sem zaga sem nada sem zagueiro sem lateral o Bale estava vindo buscar bola o Varane estava lá na frente o Carvajal e acabou o jogo aí 4x1 para o meu adversário parabéns para ele méritos ao meu adversário e domingão ele vai estar lá disputando o campeonato eu poderia tentar algumas outras vezes mas preferi não me estressar então é isso aí galera infelizmente não deu isso daqui é um fone novo um fone aí que eu comprei da AKG manda um abraço aí para o Rafael lá do Senac ele vendeu o fone para mim no preço camarada valeu aí Rafael valeu pela força e é o seguinte galera não deu infelizmente mas quando houver outros campeonatos vou participar e aí eu vou trazer aqui para vocês beleza? deixe aí nos comentários o que você achou dessa participação lembrando que teremos muito FIFA 19 por aqui vamos voltar com a nossa série do Moto Carreira e também outros módulos fechou? se você joga FIFA você joga FIFA 19 vamos jogar junto beleza? então é isso aí essa é uma novidade que logo mais vai sair aqui no canal um forte abraço e até os próximos vídeos